Fala guerreiros, dinastia na área, beleza? Bora lá para mais um vídeozão do canal aqui, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês aqui mais uma conquista, mais uma relíquia para nossa dinastia, nossa guerreira brabíssima aqui do servidor Awel. Juntei aqui 5 tentativas de relíquias do Valento e do Shai e bora lá para esse vídeozão, são apenas essas duas que faltam no momento, Shai e Valento, só que estou com muita sorte no do Valento, já tentei mais de 15 vezes com essas aqui agora 16. E a do Shai que completou 21 tentativas nessa agora aqui, que GZ, meu bom caramba, vestidão do Shai para a dinastia, vai brincando, agora só falta a gente fazer aquele famoso Elmo do Valento, né, para dar aquela ajudinha no PVP, naquele stun, naquele gelo ali, né, tá difícil essa aqui, mas já que tem duas tentativas aqui, bora tentar, um dia a gente consegue fazer isso aqui, não deu bom nessa aqui, mas tem mais uma, bora para cima que a guerreira aqui não desiste nunca, fi, aqui é brabo, Todo dia tentando, todo dia tentando, uma hora dá bom, vamos ver, é, deu ruim, mas tá bom galera, agora completamos, né, nossa décima relíquia, né, que é o vestido do Shai, tá faltando apenas o Elmo do Valento, tô tentando aqui diariamente, tento, tipo, uma vez pelo menos por dia, hoje eu tentei 3, não deu bom, mas uma hora vai dar bom. Bora lá ver como é que tá nosso guarda-roupinha, nosso inventário de relíquias aqui, ó, dá uma olhada nesse inventáriozinho aqui, ó, caralho, o maluco é brabo, é, fi, porra. Relíquiazinha do, Fúria do Valento, só não tem o Elmo do Valento aqui, que o bichão aqui tá difícil, a gente já tem a do Kel aqui, na tier 2, já completamos todas as 4 relíquias, né, do Mokova, do Shai, a do Tula, do Drax, foi bem difícil, né, essa segunda tier aqui eu gastei bastante, mas consegui conquistar, já tinha 3 aqui de bem mais sorte, né, as 3 aqui conseguindo a terceira tentativa. E assim que eu conseguir fazer o Elmo do Valento, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês aqui, né, qual o benefício de cada uma, testando e mostrando pra vocês como funciona cada uma, né, então já dá aquele likezão, bora apoiar o canal aí, logo mais teremos todas as relíquias aqui, eu acho, posso estar errado, que serei o primeiro personagem do Auel pra conquistar todas as 11 relíquias aqui, tô tentando, tá difícil, mas tô tentando, galera, então já dá aquela apoiada brava, se inscreve no canal se você não for inscrito, já dá aquele likezão, compartilha com seu amigo aí, galera, tamo junto, muito obrigado a todos que acompanham o canal, fui! Tchau, tchau!